Tintubes News, o outro lado do paraíso, capítulo 95, sexta-feira, 9 de fevereiro, Laura explica a Clara tudo o que Vinícius fez com ela na infância. Elizabeth, Duda pede para conhecer uma das lojas de Renan, Laura conta a Rafael sobre Vinícius e o casal se muda para outro apartamento, Nádia é irônica com Raquel. Tônia fica com Zé Victor no carnaval, as meninas do bordel aproveitam o carnaval na cidade, Sheila tenta se aproximar de Juvenal durante o bloco, Patrick. Renato e Clara chegam com Rafael e Laura à casa de Vinícius, Laura denuncia o padrasto, e Lorena apoia o marido. Patrick promete ajudar Clara em sua vingança contra Vinícius. Rafael é solidário a Laura, Desirém insiste para se casar o quanto antes com Juvenal, Amaro convida Estela para ir ao baile de carnaval em Palmas, Gael convida Clara para ir ao baile, mas ela recusa. Janete comenta com Renato como conheceu Clara e ele fica interessado, Jo afirma que não perderá Henrique para Elizabeth, Duda de novo, Patrick avisa a Clara que Bruno é o delegado de plantão. Clara acompanha a Laura à delegacia para fazer a denúncia contra Vinícius, Lorena alerta que Vinícius fique atento aos passos de Laura. Vinícius chega à delegacia no momento em que Lauro denuncia para Bruno, curta o vídeo, até a próxima. Agradeço a vocês.